Feliz. Tá feliz? Não, eu já tinha prometido que eu ia fazer isso, filho. Só colocar aqui, né? Esse daqui fala pique sobre o primeiro ano, mano, tá vendo? Mais uma noite eu tô de novo aqui Ah, tem como catar a tua breja, pai, por favor? Tô quase para de julgar A perda de um amigo, de um familiar Parece que o mundo tá pra desabar E a qualquer hora vem na mente a memória recente De um trutor, de um match que não vai voltar Não vai voltar E a cada esquina, uma oportunidade De lotar minha geladeira e com o resto do lucro Ainda curti um barri Pesso hoje, mas penso mais tarde Tem um deserto, vários que morreram Desapareceram, tão atrás das grades Tô passando lá na frente Como pode se desenhar minha vida Várias escuras na frente Eu tô bem consciente até na turbulência Cheio de sonho na mente O futuro na frente Cobrando um pedágio Cicatrizes, emenda No meu cotidiano, exige inteligência Não quero luxo, eu quero ter O que na luta eu merecer Já não corro só por mim Pai, eu nunca vou me esquecer Mãe, quero cuidar de você Eu só vou parar no fim Não quero luxo, eu quero ter O que na luta eu merecer Já não corro só por mim Pai, eu nunca vou me esquecer Mãe, quero cuidar de você Eu só vou parar no fim Nossa, viado Caralho Tipo, falando do primeiro ano mesmo ali Que foi onde meu coroa morreu E eu te criei coragem, tá ligado, pai? Porque meu coroa fazia umas músicas também E eu fazia a minha sempre na miúda Tipo, num... Tchau, tchau, tchau